No dia que eu vim embora, minha mãe chorava em mim Eu nem olhava pra trás No dia que eu vim embora, não teve nada de mais Mala de couro forrada De mano forte brincar Minha avó já quase morta Minha mãe até a porta Minha irmã até a rua Até o muro do meu pai O qual não disse palavra Durante todo o caminho E quando eu me vi sozinho E que não entendia nada Nem de couro que eu ia ir Nem dos sonhos que eu sonhava Sentia apenas que a má De couro que eu carregava Embora estando forrada E que dia cheirava mal Afora isto Via indo Atravessando o seguido Nem chorando, nem sorrindo Sozinho pra capital Nem chorando, nem sorrindo Sozinho pra capital 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 Saudade, meu bem Fui-se embora e não disse nada Nenhuma capra deixou Os olhos da cobra ver Hoje foi que a reparei Se a reparasse há mais tempo Não amava quem me amou Os olhos da cobra ver Hoje foi que a reparei Se a reparasse há mais tempo Não amava quem amou Quem levou o meu amor Deve ser o meu amém Levou pena de sua glória Levou saudade consigo A renego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais vivo E quando começou A renego de quem diz Que o nosso amor se acabou Ele agora está mais firme Do que quando começou Saudade, meu bem, saudade Saudade do meu amor Oh, que saudade do luar da minha terra Lá na serra branqueando Olha seca pelo chão Este luar, cada cidade Tão escuro Não tem aquela saudade Do luar do meu sertão Não há urgente ou não Do luar como este do sertão A lua nasce Por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão A gente pega A viola e ponteia A canção é a lua cheia Não há urgente ou não Do luar como este do sertão Coisa mais bela Neste mundo não existe Do que eu viram da luz triste Do sertão que faz luar Parece até em que a alma da lua Que descansa Escondida na garganta Desligava a solução Não há urgente ou não Do luar como este do sertão Ai quem me dera Se eu morresse lá na serra Abraçando a minha terra E dormindo de uma vez Ser enterrado Numa copa pequenina Onde a tarde a sua ruína Chora sua mil vez Não há urgente ou não Do luar como este do sertão Não há urgente ou não Do luar como este do sertão O galo cantou no Oriente Ai 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 O galo cantou no Oriente Ai! Ai 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 Fugiu a estrela da ria Anunciando a humanidade Ai, 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 ai E o menino deus as filhas Ai, 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 ai Em uma estrela ria, ai, ai Vinte e cinco de dezembro Ai, 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 ai Não se dorme no colchão Ai, 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 ai E folha seca do chão Ai, 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 ai Pra nossa salvação Ai, 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 ai Senhora dona da casa Ai, 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 ai Olha a chuva no teado Ai, ai, ai Venha ver o teus menino Ai, 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 ai Como está tudo moiado Ai, 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 ai Com os três reis a seu lado Ai, 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 ai Deus lhe pague a bela oferta Ai, 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 ai E vós deu com alegria Ai, 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 ai Com os divinos santos reis Ai, 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 ai São José e Santa Maria Ai, 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 ai A ti ser vós ta guia ai, 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 ai Amém. Uirapuru, Uirapuru, seresteiro cantador do meu sertão, Uirapuru, Uirapuru, tem no canto as mágoas do meu coração, A mata inteira fica munda ao seu cantar, Tudo se cala pra ouvir sua canção, Que vai ao céu numa sentida melodia, Vai a Deus em forma triste de oração. Uirapuru, Uirapuru, seresteiro cantador do meu sertão, Uirapuru, Uirapuru, tem no canto as mágoas do meu coração, Se Deus ouvisse o que lhe sai do coração, Entenderia que é de dor sua canção, E dos seus olhos tanto branco golaria, Que daria pra salvar o meu sertão. Uirapuru, Uirapuru, seresteiro cantador do meu sertão, Uirapuru, Uirapuru, tem no canto as mágoas do meu coração, Uirapuru, seresteiro cantador do meu coração, Uirapuru, tem no canto as mágoas do meu coração, Uirapuru, Uirapuru, tem no canto as mágoas do meu coração, Uirapuru, tem no canto as aulas, Já vai bem longe esse tempo, eu sei, Tão longe que até penso que eu sonhei. Que lindo quando a gente ouvia distante O som daquele frio de berrante De um boiadeu em qualidade E eu ficava ali na beira da estrada Vendo caminhar a boiada Até o último boi passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Mas sempre foi assim e sempre será O novo veio, o velho tem que parar O progresso cobriu a poeira da estrada Esse é tudo que é meu nada Hoje tenho que acatar e chorar E mesmo vendo o jeito de carro passando Meus olhos estão enxergando Uma boiada passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Ali passava a boi, passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi cravado muito coração Chora viola amarvada No punho da minha mão Que a lua tá desgarrada Tá perdida no sertão Lua nova, cara enxada Pinta tudo de azulão Chora viola amarvada No punho da minha mão Que a lua tá desgarrada Tá perdida no sertão Lua velha, cara enxada Pinta tudo de azulão Chora viola amarvada Chora viola amarvada No punho da minha mão Que a lua tá desgarrada Que a lua tá desgarrada Tá perdida no sertão Lua velha, cara enxada Pinta tudo de azulão 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 Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia Tudo esparra embriagado de seu lume Dorme, ponte, Pernambuco, Rio, Bahia Só vigia o ponto negro, o meu ciúme O ciúme lançou sua flecha preta E se viu ferido justo na garganta Quem nem alegre, nem triste, nem poeta Entre Petrolina e Juazeiro canta Velho Chico, vem de mina De onde o culto do mistério se escondeu Sei que o levas, todo em ti Não me ensinas E eu sou só, eu só, eu só Do lazer, nem te lembra dessa tarde Petrolina, nem chegaste a perceber Mas na voz que canta tudo ainda Tudo é perda, tudo quer buscar cadê Tanta gente canta, tanta gente canta Tantas almas esticadas no portume Sobre toda estrada Sobre toda sala Baira monstruosa Sombra do Senhor Tantas almas esticadas no portume Minha Iturberapa Mande uma nação Mande um mandorinha Mande um ribeirão Mande meu canivete Mande um canabial Me mande um moleque Me mande um meu canabial Minha Iturberapa Mande uma noção Mande uma noção Mande um largo velho Mande uma sombração Mande meu perno branco Mande meu coração Me mande a minha mal Mande uma noção 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 Padeu se viajante Mande uma noção Adeus, adeus, Jonathan Eu já vou embora Eu morava no fundo da água Não sei quando voltarei Eu sou calurinho Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lá vai uma xalana, que longe se vai Risgando o remanso do rio Paraguai Oxalana, sem querer, tu aumenta a minha dor Essas águas tão serenas, vai levando o meu amor Oxalana, sem querer, tu aumenta a minha dor Essas águas tão serenas, vai levando o meu amor E assim ela se foi, nem me me se despediu A xalana vai sumindo na curva lá do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui ingrato e ferido, seu pobre coração Oxalana, sem querer, tu aumenta a minha dor Estas águas tão serenas, vai levando o meu amor E assim ela se foi, nem me me se despediu A xalana vai sumindo na curva lá do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui ingrato e ferido, seu pobre coração Oxalana, sem querer, tu aumentas a minha dor Estas águas tão serenas, vai levando o meu amor É de sonho e de pó O destino de sol, o destino de um sol Feito eu perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó E de beira, hoje de ló Desta vida, cumprida na sol Sou caipira, cumprida na sol, caipira na sol, caipira na sol Nossa senhora, senhora de aparecida Ilumina-me na sol, caipira na sol, caipira na sol, caipira na sol Meus irmãos perderam Meus irmãos perderam-se na vida Sou caipira, cumprida na sol, caipira 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 na sol É escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedirem, oh, Maria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Terceira-me na escura e funda o trem da minha vida Descura-me na escura e funda o trem da minha vida Descer para a cana Recolher a garapa A garapa da cana Roupa da cana Doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propissa estação E fecundar o trem da minha vida E fecundar o chão Recolher cada papo do trigo Forja do trigo, milagre do pão E se fartar de pão Descer para a cana Recolher a garrafa da cana Roupa da cana, doçura do mel Se lamos ar de mel Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra propicia é dação E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão E fecundar o chão